Fala pessoal, meu nome é Daniela, eu sou estudante do nono período de Engenharia Mecânica e vou mostrar um pouco do meu curso pra vocês. Vamos lá? Além dos programas de iniciação científica, salas do Google for Education, além dos maravilhosos Chromebooks. Gostou? Comenta aí! Beijos e até a próxima!